Fala estudantes do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma redação, nota mil, do Enem aí, da Julia Mitir. Então vamos lá. O Brasil é um país com uma das maiores diversidades do mundo. Os colonizadores, escravos e imigrantes foram essenciais na construção da identidade nacional e também trouxeram consigo suas religiões. Porém, a diversidade religiosa que existe hoje no país entra em conflito com a intolerância de grande parte da população. E, para combater esse preconceito, é necessário identificar suas causas que estão relacionadas à criação de esterótipos esterótipo é padrão estabelecido pela mídia feita pela mídia e a herança do pensamento desenvolvido ao longo da história brasileira. Então, ela falou que a religião aqui é... as causas da intolerância religiosa aqui feitas por causa desses esterótipos, né? A herança da população que fez com que continuasse a intolerância religiosa. Vamos, então, para o desenvolvimento. Aí tá assim, ó. Primeiramente, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e ouve. Então, quando alguém assiste ou lê uma notícia sobre políticos da bancada evangélica que são contra o aborto e repudiam homossexuais, esse alguém tende a pensar que todos os seguidores dessa religião são da mesma maneira. Como já disse Adorno, sociólogo que estudou a indústria cultural, a mídia cria certos esterótipos que tiram a liberdade de pensamento dos espectadores, forçando imagens muitas vezes erróneas em suas mentes, retornando a exemplos dos evangélicos, de tanto que são ridicularizados por seus costumes e crenças na televisão e na internet e pelos jornais destacarem a opinião de uma parte dos seguidores dessa religião, criou-se um modelo do tipo evangélico, que é ignorante, preconceituoso e moralista, o que infelizmente foi generalizado para todos os fiéis. Então, aqui ela citou, falou sobre os evangélicos, que eles são o típico evangélico lá, que é os moralistas, os ignorantes, preconceituosos. Então, assim, ela citou sobre o que que está tendo de costume aqui no país, que é uma, no caso, uma herança, não é bem herança também, mas é uma hierarquia, hierarquia, não é uma lei, digamos assim, né? Que o evangélico é isso, católico é isso, e budismo é isso, outra religião é isso. Então, tipo assim, um rótulo, criou um rótulo para essas religiões, sem esquecer, né? Eles não estão deixando, né? Que é o mais principal, a liberdade de escolha, né? Sem ridicularizar as outras religiões, né? Então, ela... Marca, né? Isso daí, ela cita, né? Ela aponta nessa parte de... Não esquecer do mais importante, que eles estão esquecendo, que é a liberdade da religião, né? Segundo o desenvolvimento. Aí tá assim, Além disso, percebe-se que certos preconceitos estão enraizados no pensamento dos brasileiros há muito tempo. Desde as grandes navegações, por exemplo, os portugueses chamavam alguns povos africanos de bruxos. Com a vinda dos escravos ao Brasil, a intolerância só aumentou e eles foram proibidos de praticarem suas religiões, tendo que se submeter ao cristianismo imposto pelos colonos. É por isso que as práticas das religiões afro-brasileiras são vistas como bruxaria e macumba, e seus fiéis são os que mais denunciam atos de discriminação. 75 denúncias entre 2011 e 2014. Então, ela citou aqui, né? Que isso é vindo de uma herança histórica, né? Dos portugueses, começou lá deles, né? Tanto os africanos como até os índios. Eles forçavam eles a seguir o cristianismo da igreja católica e tal, né? E aí, ela citou também a origem da bruxaria lá, né? Que é a origem desse nome, né? Da bruxaria, que foi da religião afro-brasileira. Que, poxa, eles tinham a religião deles lá, e os portugueses logo veio com o xenofobismo aí, ó, discriminando falando que era de bruxaria. E de macumba também, né? E uma coisa legal também, que ela citou dados na última parte aqui do texto, né? Que foi 75 denúncias entre 2011 e 2014 dos afro-brasileiros, né? Que eles sofreram mais denúncias. Então, desde da época lá dos portugueses, isso foi causando, né? Uma... Foi causando uma... Como que eu posso assim dizer? Foi causando uma herança, né? Do preconceito religioso, né? Mas, especificamente, da religião dos afros-brasileiros, né? Então, muito bom desenvolvimento aí. Conclusão. Aí tá assim. Portanto, é possível dizer que, mesmo existindo o artigo 208 do Código Penal, que põe os crimes de intolerância religiosa, ela ainda é muito presente. Para combatê-la, é preciso acabar com os esterótipos ensinados desde o cedo a respeitar todas as religiões. Então, o governo federal deve deixar obrigatória para todos os clérigos públicos e privados a disciplina ensino religioso durante o ensino fundamental. Outro caminho é o incentivo das prefeituras para que a população conheça as religiões como elas realmente são, e não a imagem criada pela mídia, nem aquela herdada desde a época colonial, promovendo visitas aos centros religiosos, palestras e propagandas na televisão e na rádio. Boa conclusão, né? Ela colocou aqui sobre implantar a disciplina do ensino religioso, promover palestras, programas de televisão e rádio também, para acabar com a intolerância religiosa. Então, ficamos por aqui. Mais uma redação da Nota 1000 do ENEM de 2016. E vai lá, não se esqueça de se inscrever e curtir no nosso canal para postarmos umas coisas legais, né? Desse vestibular aí, que virou vestibular, né? Do ENEM aí, desse neném chatinho, mas que é um bom exemplo para a gente ingressar em universidades e garantir nossas vagas, né? Então, falou! Tchau! 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 Tchau!